Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Milton O'Reilly de Souza, nasceu em 23 de junho de 1904, em São Pedro de Itabuana, no Espírito Santo. Desencarnou em 17 de junho de 1994, no Rio de Janeiro. No Anuário Espírita, 1995, Lucena nos conta que Milton era filho de Henrique O'Reilly de Souza e Julieta Duval O'Reilly de Souza. Sua vocação para carreira militar o fez ingressar no 3º Batalhão da Infantaria, como voluntário especial, para matricular-se na escola militar em 1922, onde fez brilhante carreira militar. Casou-se em 1932 com Beatriz Correa Orale de Souza. Tiveram duas filhas, Lúcia Maria, casada, mãe de 3 filhos, e Regina Maria, também casada e mãe de 3 filhos. É grande o seu currículo no movimento espírita, desde a sua adesão ao Espiritismo em 1934, pela leitura do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Léon Denim. Foi convidado para uma reunião espírita na casa do colega Tenente Luiz Gentil, na cidade de Jundaí, São Paulo, onde desenvolveu as mediunidades psicográfica, receitista e passista, além da atividade doutrinária. O seu trabalho maior no Espiritismo foi o intelectual. Na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói, dirigiu o Departamento de Educação e Propaganda, fundando o Jornal Espírita Fluminense. Purista da língua portuguesa, o general Milton Orale de Souza, a partir de 1941, trocou a caserna pela Cátedra, ingressando no corpo de professores da antiga Escola Militar das Agulhas Negras, na cadeira de balística, onde serviu até 1955. Nesse ano, deixou o ensino militar e o serviço ativo do Exército, encerrando sua carreira no posto de general de divisão. Entre outras atividades, foi vice-presidente e professor do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, fundador e conselheiro da Associação Espírita de Jornalistas e Escritores Espíritas, vice-presidente da União dos Discípulos de Jesus, vice-presidente e conselheiro da Fundação Cristã e Espírita Cultural Paulo de Tarso, mantendedora da Rádio Rio de Janeiro, relações públicas da Liga Espírita do Estado da Guanabara, diretor da Caixa de Pecúlio dos Militares Espíritas, presidente do Conselho Fiscal da mesma instituição, titular do programa A Voz da Cruzada dos Militares Espíritas, pela Rádio Rio de Janeiro, convidado pelo doutor Francisco Negrão de Lima, então governador do Estado da Guanabara, dirigiu o Instituto de Gerontologia e presidiu o Asilo São Francisco, prestando inestimáveis serviços, sendo agraciado com o título de cidadão honorário do Estado da Guanabara. Por tudo isso, pela sua vida, Milton Orale de Souza está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas a apresentação Seira Oliveira